Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando, explicando, ensinando como desenhar passo a passo, bem explicadinho, tá? Como desenhar o rosto da Jack, aí, do Brawl Stars, né? Já fiz ela de corpo inteiro, tá? Expliquei como desenhar ela de corpo inteiro Mas também faço os vídeos aí, né? De como desenhar o rosto dos personagens dos Brawlers, tá bom? Então, o vídeo de hoje vai ser desenhando o rosto da Jack, beleza? O material que eu desenho, que desenho que eu vou usar aqui nesse vídeo vai ser um lápis, uma caneta, uma borracha e um apontador Pega o material de desenho aí, não? Pega o material de desenho, na verdade, né? Deixa um like aqui embaixo, compartilha, se inscreve no canal e vem pro vídeo Vamos começar, então, pessoal, aqui com o desenho, né? Primeiro com o lápis aqui, tá? Vamos fazer um círculo aqui, bem grande no início, tá bom? Círculo aqui assim, assim Mais embaixo, fazer um círculo aqui assim no meio, tá? Aqui assim Círculo um pouco oval, tá? Dessa forma aqui, ó Só que oval pros lados, assim E isso fica no meio aqui assim, ó O vídeo de círculo dessa forma, tá? Aqui ela tá com o rosto um pouco de lado, beleza? Fizemos uma linha aqui, assim Pra região dos óculos e dos olhos, né? A gente já faz aqui, ó Já puxa o narizinho dela aqui, tá? Dessa forma aqui, ó E logo em seguida a gente faz uma voltinha pra cá, ó E outra volta pra cá, tá? Que é o primeiro olho dela que vai ter aqui, ó Uma marquinha aqui assim Vira até aqui assim mais ou menos, tá? A gente faz só uma puxadinha pra cá, ó Que é a parte ali dos cílios, beleza? Dá uma engrossadinha aqui nessa parte de cá também, ó E aí tá prontinha essa parte Vamos agora puxar aqui um outro círculo oval, ó Que é a primeira parte dos olhos ali, beleza? Fizemos um narizinho e um olho já, então, né? Logo em seguida a gente vai fazer a boca aqui assim, já, ó Primeiro Ah, mas não é pra fazer o outro olho primeiro, Diogo, não Primeiro faz a boca aqui, que é mais perto, né? Na região que eu vou usar aqui, ó Puxar aqui primeiro, tá? Faz até aqui embaixo, ó Depois a gente faz isso aqui, ó Fecha uma voltinha E a base da boca tá pronta Vamos fazer uma linha pra cá Que é o nariz, não, né? Que é o... Que é os dentes dela aqui, ó E aqui a gente puxa uma outra partezinha, ó Que é a parte da boca também E aqui vai ser preto depois, ok? Nessa parte de cá a gente já puxa aqui Um detalhezinho do nariz, né? Fechou o narizinho aqui Agora, pessoal, a gente vai fazer daqui, ó A gente vai puxar uma linha daqui, ó Beleza? Fazer até... Aqui assim, mais ou menos, ó Quando chegar aqui a gente faz só uma voltinha aqui Dessa forma aqui, ó E traz o rosto dela até aqui assim Parou aqui, no meio da boca Leva essa linha lá pra cima, ó Deixa paradinho por enquanto aí, tá? Primeira parte já pronta Vamos fazer agora a segunda parte Puxamos uma linha logo depois dos olhos aqui A gente puxa uma linha, ó Deixa paradinho aqui assim Essa linha que vai ser a nossa marcação aqui, né? Onde tem que estar o próximo olho, tá bom? Vou fazer um cíliozinho oval aqui, ó Beleza? Puxamos aqui uma linha pra cá, ó Logo em seguida a gente já puxa uma aba lá pra cima Tá? Ela vai encostar aqui na parte de cima, ó Já puxamos o outro cíliozinho dela ali, ó Beleza? Vou tentar ali os dois cílios Um cílio aqui e um cílio aqui, né? Aqui a gente puxa a outra parte do olho, ó E mais um cíliozinho aqui Deixa grosso aqui essa parte de cá, ó E tá prontinho aqui o outro olho dela, tá bom? A gente puxa aqui, ó Um e dois E tá prontinha essa parte aqui do olho Da nossa Jackie, beleza? Agora vamos fazer assim, ó Puxamos uma linha daqui, ó Assim tá bem... Ela é bem meia lua mesmo, ó A parte da boca aqui vai passar por aqui, ó A parte de cá, ó E vai encostar lá em cima, pessoal Assim, ó Desta forma aqui, tá? Primeiro o óculos dela ali que tem ali, né? Depois a gente puxa uma aba daqui, ó Desta forma aqui A gente puxa até aqui assim, mais ou menos, ó A gente vai encurvar quando passar aqui perto do rosto aqui E leva essa linha lá pra cima também, ó Aqui, beleza? Encaixamos agora aquela linhazinha que a gente chama de marcação aqui, ó A gente vai encaixar aqui, ó A gente vai fazer o quadradinho aqui E leva essa linha pra cá, ó A gente vai dar por enquanto aqui, tá? E agora eu vou cruzar uma outra linha daqui de cima, ó Aqui eu vou cruzar uma linha E vai ir até aqui assim, ó Beleza? A gente faz só uma volta Aqui agora, ó E vai encaixar essa linha aqui Ó, entenderam? Beleza, né? Se tiver difícil de fazer o desenho, pessoal Não esquece, tá? Pause o vídeo, faz bem devagarzinho Que você vai conseguir, eu tenho certeza, beleza? Feito isso, então A gente puxa essa aba até aqui embaixo Mais ou menos aqui, tá? Fizemos um círculo grande aqui agora, ó Encostando aqui na parte do óculos A gente faz um círculo pra cá, ó Desta forma aqui, beleza? Assim, um outro círculo aqui dentro, ó Assim também E puxamos um e dois aqui Já podemos encostar essa parte do rosto aqui agora, ó A gente encosta a parte do rosto aqui Círculo pronto, né? Vamos encostar a parte do rosto ali E faz isso daqui Puxa uma voltinha Mesma volta lá de cima A gente vai puxar aqui pra baixo, ó Puxa a volta aqui Depois a gente leva a volta daqui, ó Faz a mesma coisa, pessoal Acompanha a linha lá de cima A de baixo, quer dizer A gente só acompanha ali de baixo A mesma coisa do outro lado, tá? Vai só acompanhando a linha aqui Assim Quando chegarmos lá em cima, ó Faz a mesma coisa que fizemos aqui, ó Só que a gente encosta aqui Beleza? Depois a gente faz isso aqui Uma hora pra cá Puxa uma hora aqui, né? E puxa uma outra Antes a gente faz aqui também A gente encosta essa partezinha dela aqui Tá? Isso aqui depois é apagado, pessoal Essa parte de cá, ó Tá bom? A gente vai apagar depois, né? Agora na parte de cá a gente faz assim Puxa uma linha aqui, ó Como se fosse quase um triângulo Só que um triângulo volteado, né? A gente vai fazer um círculo primeiro aqui, ó A gente vai fazer um círculo aqui E vai encostar aqui assim Tá? Passar um pouquinho aqui Dá um pouquinho de distância daqui Não faz reto aqui Dá um pouquinho de distância aqui No caso do óculos, né? E depois a gente puxa essa parte de cá, ó A gente vai encostar aqui, tá? Que é a parte do cabelo dela, né? Mesma coisa aqui, pessoal A gente puxa uma linha daqui, ó Pega lá pra cilar pra baixo Puxa uma linha daqui também, ó Dá uma encurvadinha na linha, ó E encaixa aqui, beleza? Mesmo esquema aqui, ó A gente vai fazer um pouquinho maior Aqui tá pequenininho, né? Vou encaixar aqui também, tá? Isso aqui a gente pode apagar também, ó Beleza Agora vamos fazer assim, pessoal Então puxamos uma aba pra cá Mesma aba daqui, ó A gente faz isso aqui agora A gente vai levar um círculo grande lá pra cima Que é a parte do capacete, tá? O círculo grande lá pra cima Temos uma voltinha aqui, ó E agora a gente faz assim, pessoal A gente puxa uma linha daqui, ó Essa região que a gente faz ali no meio Até aqui assim, mais ou menos, tá? Logo em seguida a gente já puxa aqui, ó O triângulo que tem ali no capacete dela, né? Puxamos pra cá Faz uma voltinha aqui, ó E leva esse triângulo pra lá E depois a gente só vai encostar aqui, ó Um no outro Aqui Redonda ponta aqui, ó Que tá encostadinho Vimos uma linha aqui, tá? E outra linha aqui Um círculo aqui assim E outro círculo aqui também Temos dois tracinhos aqui em cima, ó E só uma boquinha aqui, ó Beleza? E já tá prontinho aí, né? Nossa jack Quase, quase pronta, na verdade Só um detalhezinho aqui, ó Que é dois risquinhos aqui, ó Um E dois E mais dois risquinhos aqui também, ó Um E dois E nossa jack Está prontinha, pessoal Beleza? Agora Eu vou estar usando a canetinha nanquim, tá? Vou fazer todinho o contorno do desenho, beleza? Pra isso eu vou acelerar um pouquinho o vídeo Pra não ficar muito demorado pra vocês aí, tá? Então já voltou E aí E aí E aí E aí Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do desenho, né? Espero também que vocês tenham conseguido fazer o desenho na sua casa, né? Vocês viram, um desenho é bem simples de fazer, tá? Só seguir o passo a passo aí que você vai conseguir fazer, eu tenho certeza, né? Lembrando no meio do seu aula, não esquece de deixar o curtir aqui embaixo, inscrever no canal, tá? E olhar aqui em cima que tem uma playlist rolando com vários desenhos aí de como desenhar brawlers, tá? Passo a passo mesmo, ok? Um forte abraço a todos vocês, não esqueçam de compartilhar esse vídeo. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo. Falando em vídeo, sinta-se à vontade para escolher um desses dois vídeos que está aparecendo aqui na tela. Se realmente gostou do vídeo, compartilhe. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.